Do livro Parnaso de Alentúmulo, Episcografia de Francisco Cândido Xavier Bilhetes Se tens o leve agasalho do santo calor da crença, Exemplifica o trabalho sem cuidar da recompensa. Não peças aprovação do mundo pobre e enganado, Recorda que o mundo vão é grande e necessitado. Vais procurar a aventura? Toma cuidado os caminhos, São crivados de amargura, atapetados de espinhos. Acalma-te na aflição, Modera-te na alegria, Não prendas o coração nos laços da fantasia. No curso de aquisições, Não vivas correndo a esmo, Esquece as inquietações, Toma posse de ti mesmo, Recorda que é tua vida, É sempre uma grande escola, Muita fronte encarnecida, É fronte de criançola. Não perguntes ao passado, Pela sombra, pela dor, O caminho é ilimitado, Eterna fonte do amor. Olha o monte luminoso, Que símbolo sacrosanto, Quem desce é riso enganoso, Quem sobe é suor e pranto. Não te aflijas, A bonança é flor de sabedoria, Não te esqueças que a esperança É a bênção de cada dia. No impulso que te conduz, Age sempre com bondade, Todo esforço com Jesus, É vida na eternidade. Belmiro Braga Belmiro Braga Obrigado.